o o eu to bem de boa agora não é que você é paia ae vai perder ta com tensão? ta, acho que ta muito fácil pra ele ta muito fácil, ta muito easy até o preto ganha não dá quebrou quebrou ta fazendo barulho eu não gosto de preto preto tipo de gente a beleza neguimoso mostra quem que é o preto vai vai especial isso vai vai especial samodau ta ligado aquela nasa aqui ta ligado bota a vida de perna ta ligado bota o que de bengala a foto do que de bengala ta ligado é forte vai 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 sai sai você é paia mano? vai sair perder vai sair perder vem você viu um cop ai Ah, se tizem, é frato.